Oi gente, boa tarde. Olha aqui um trabalhador. Meu esposo, tá vendo gente? Trabalhando pra colocar comida dele em casa. Olha meu povo. Sempre aqui, Léo. Vai fazer um chuveirão? Vai fazer o que aí? Botar um chuveirão. Chuveirão? Estrelação da encanação da água no chuveirão. Fazer uma encanação d'água. Fazer... Chuveirão. Fazer não, né? O chuveirão já tá ali, já. Encanação de água. Tá vendo? Esse povo trabalhando. Tchau.